O Superior Tribunal de Justiça promoveu uma roda de conversa para tratar sobre o racismo estrutural. O evento faz parte das comemorações do Dia da Consciência Negra. A roda de debates foi promovida pela Assessoria de Gestão Sustentável, pela Secretaria de Comunicação Social e pelo Centro de Formação em Gestão Judiciária do STJ. Na abertura do evento, dirigido aos servidores, colaboradores e estagiários, a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, reforçou o compromisso do STJ com a inclusão, a redução das desigualdades e o combate ao preconceito de raça. Ainda apenas 12,8% dos magistrados brasileiros são negros. Esta ação de hoje que nós estamos tendo representa o compromisso do STJ de diariamente buscar uma sociedade plural, livre e digna. E não será a única ação. A pauta retornará em 2023 com a reedição dessa roda de conversa sobre racismo e outras ações sobre temas igualmente relevantes. O ministro Benedito Gonçalves, que recentemente presidiu a Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados de Combate ao Racismo, falou que é preciso investir mais em políticas públicas. Em 1988, 13 de maio, data marcante, aboliu-se a escravidão. Nasceu a discriminação. Por isso a importância desse evento, que busca a reflexão, o questionamento de cada um, o alerta para reconhecer se o racismo existe dentro de cada um de nós. A discriminação, ela vem nas modalidades de racismo estrutural, institucional, já ouvi até falar ambiental. Só avançaremos quando as pessoas pararem de tratar o assunto como problema alheio. O debate teve como base a campanha institucional do STJ, O Racismo Mora em Mim? Se eu estou andando na rua à noite e vem uma pessoa negra na minha direção, eu me sinto mais seguro se eu atravessar a rua. O vídeo, gravado com apoio de atores convidados e produzido pela equipe da Coordenadoria de TV e Rádio do Tribunal, relata casos reais de racismo estrutural, reproduzido de maneira inconsciente no dia a dia. A palestra e o debate foram conduzidos pela doutora e advogada internacional de direitos humanos, Sheila de Carvalho, e pelo servidor do STJ e advogado, Marcondes de Araújo Silva, que também integra o grupo temático de igualdade racial do programa Humaniza do STJ. É muito importante que a gente invista em políticas para enfrentar o racismo, políticas que visam reparar os danos da escravidão e políticas que busquem a gente alcançar, de fato, uma sociedade mais igualitária. É importante, quando a gente está falando de democracia, a gente olhar para as nossas instituições democráticas e ver se elas são, de fato, democráticas. É preciso que nós possamos debater o tema, mas mais do que debater, é preciso pensar em políticas públicas, é preciso pensar no que fazer, quais são as oportunidades que serão colocadas para a população negra para que ela desfrute de melhores condições e, principalmente, que nós avancemos nos campos de punição, no campo criminal, para que condutas racistas sejam punidas, mas que esse racismo velado também seja combatido. Os participantes da roda de conversa também contribuíram com o debate, reforçando que essa não é uma luta só dos negros. A nossa história está cheia de exemplos dessa discriminação e, conforme a gente colocou aqui, chegamos à conclusão sempre de que essa briga, essa luta muito válida, muito justa, deve ser de todo mundo, né? Mesmo que, algumas vezes, a gente tenha aquela discussão sobre lugar de fala, eu acho que a discussão é muito mais ampla. É uma briga de seres humanos para seres humanos, para uma vida mais justa e mais igual para todo mundo. Uma palestra como essas, debates, seminários, tratando sobre a questão racial, são sempre muito bem-vindas. E é uma forma também de conscientizar todos nós, né? Não só o negro, mas também o branco, porque, afinal de contas, somos parte de um todo, né?